Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou 1 dólar, chegamos a dizer 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber 1.000 pontos. Você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Estou de volta com o Charopinho. Charopinho, moita, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte. Eu e o Charopinho iremos abrir 150 dolinho hoje dessa caixinha aqui. Depois traremos um vídeo dessa caixinha aqui. E por último, essa caixinha. Essa caixinha não vou falar o valor que não vai gastar dela ainda. Agora vamos começar primeiro por essa caixinha aqui. Comunic Campsulis. Que arte é isso? Sei lá, que arte é isso. Charopinho. Ah. Você tem um axe. Qual o adesivo que você colocaria na sua arma? Pra colocar na arma. Eu colocaria essa mulher aqui, ó. Eu colocaria... Esse gato aí, ó. Vou dar direito em cima, ó. Esse daqui é sua cara. Não, de forma alguma. Sua cara. E eu gostaria de... Descobar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tenho Ork. O que não existe no nosso time. Não, não, não. Só o Charopinho. Dá um... Tá uma lenta, que é a radinha que eu quero. Unicórnio. Vai! Não, não Eu não acabei de ver aqui Eu não acabei de ver, deu bom Eu vou de patulento Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Bota 3 Fico 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí só liguei e aí agora em pareça e vou e aí e aí e aí e se você morrer o inimigo pegar você ficar de olho nele o que vocês coloca na palma da sua mão e aí eu queria colocar mesmo não quantas quantas 5 e aí E aí 3 é o número da sorte 3, 3, 3, 3, bora, bora 4, 3, 3, 3, 3, bora 3, 4, 3, bora aí 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 que eu quero é lua e já vou botar na minha arma bota 3 letra ali é o uniforme 1 2 3 4 1 1 estaria bom mas daí é melhor tá ficando bem, 10 você tira 5, fica 5, menos 1, dá 4, é isso, é 4 Nossa senhora, eu falei errado, ah não, eu falei errado Quantas? 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 Uma lenta Mais lenta que a cartaruga, mais rápido, encamando a bandeira é ele, caralquinha É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagar ele viu bastante dá para fazer um monstro na mas já tanto olho eu quero uma lenta tá legal minha mãe o meu tipo e agora você liga a lenta que tem que vir a minha na lenta ela é a única ali ela que é especial é uma coisa do logo a gente eu tenho mais 11 com 1 e E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai o ator fala não tem que finalizar nenhuma eu quero que ela seja a única roupa E aí 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 e agora fica minha dúvida o quanto você acha eu sou 50 e 75 E aí ó E aí 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 o código pombo e com a senzão ele ganha 40 de bônus ele vai recuperar o dele ele ganha 12 pontos do bônus não tem como não ter profite aqui rapaziada rapaziada falou rapaziada estamos juntos até a próxima e tchau